Olá, vamos falar um pouco sobre a economia brasileira, quer dizer, no passado recente. Na semana passada, a principal discussão foi a flexibilização do teto para o crescimento do gasto público. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem na Constituição um teto para o crescimento do gasto público que foi introduzido em 2016. Esse teto é importante porque ele dá muita segurança à solvência do país, quer dizer, os credores ficam muito seguros de que, com a existência do teto, eles conseguem antecipar a evolução da relação dívida-PIB e, consequentemente, conseguem antecipar quando que essa relação vai começar a cair, quando que o país vai ficar solvente. Foi exatamente a aprovação desse teto que gerou as condições para que as taxas de juros despencassem nos últimos três anos, certo? Acontece que uma parte grande do orçamento público brasileiro é obrigatório, mais de 70%, mais de 90%, na verdade, do orçamento público brasileiro é obrigatório, são gastos obrigatórios e isso está aumentando. Isso significa que sobra cada vez menos dinheiro para investimento e para políticas públicas novas. Então, existe uma pressão para você flexibilizar o teto do gasto, o que seria um desastre. O presidente, aparentemente, se convenceu disso, disse que seria um furo no casco do transatlântico e decidiu parar com essa discussão. Mas essa discussão vai aparecer. Vai ser necessário criar condições para reduzir os gastos obrigatórios, para dar espaço para que você tenha um aumento de investimento, aumento de gastos em programas como segurança pública, etc. Então, essa é uma primeira discussão que aconteceu na semana passada e foi muito importante a decisão do presidente de não mexer no teto. A outra coisa importante é a PEC, a reforma da Previdência, que está no Senado. Ontem, eu estive no Senado fazendo uma apresentação para o plenário do Senado discutindo a reforma da Previdência. Estavam lá seis pessoas na mesa, três a favor e três contra. Eu, obviamente, sou a favor da reforma. E essa reforma é extremamente importante. A minha avaliação, depois de ter passado lá a tarde de ontem, é que existe uma probabilidade muito grande de que essa reforma seja aprovada do jeito que ela foi enviada da Câmara para o Senado, o que significa que ela não precisará voltar para a Câmara para ser aprovada novamente. Vai ser muito bom porque essa reforma, ela consegue evitar um aumento do gasto com aposentadorias e pensões como proporção do gasto total, apesar do envelhecimento da população. Então, acho que esse é um outro ponto importante que está em discussão e que precisa de ser resolvido. Finalmente, nós temos uma discussão grande que está começando agora, que é sobre a reforma tributária. A discussão que está em foco, você tem algumas coisas importantes. A primeira coisa importante é unificar os impostos federais, ou seja, PIS, COFINS, ISLL, são todos impostos que estão aí e que a ideia é unificar esses impostos e torná-los um imposto sobre valor adicionado. O que é um imposto sobre valor adicionado? O imposto sobre valor adicionado é um imposto sobre aquilo que cada empresa adiciona de valor ao produto. Você desconta tudo o que você comprou de insumos, está certo? Então, a ideia é unificar os impostos federais em um imposto de valor adicionado, manter o imposto estadual, o ICMS, também sobre valor adicionado, só que cobrado no destino e, em vez de ser cobrado na origem como é hoje, manter um ISS, na verdade, transformar o ISS, que é um imposto municipal, um imposto sobre vendas. Qual é a discussão? A discussão é que o primeiro ministro da Economia quer criar um imposto sobre transações financeiras, uma espécie de CPMF, um imposto com o qual o país conviveu na década passada. É um imposto ruim, mas a ideia do ministro é substituir, é usar esse imposto para substituir as contribuições sobre a folha de pagamentos. Reduzir a contribuição sobre a folha de pagamento é importante para gerar emprego. Afinal de contas, nós temos uma taxa de desemprego extremamente elevada, sendo que, entre os jovens, a taxa de desemprego é mais elevada ainda. Então, desonerar a folha de pagamentos é uma coisa que tende a gerar mais empregos e, consequentemente, reduzir a taxa de desemprego, que é um dos principais problemas que a gente tem na economia brasileira nesse momento. Por outro lado, esse imposto sobre transações financeiras é um imposto cumulativo, é um imposto extremo, que gera inúmeras distorções, pode gerar uma certa desintermediação financeira. Não é muito claro que a solução correta para reduzir os encargos sobre a folha é criar esse novo imposto sobre transações financeiras. De qualquer forma, essa é uma discussão que está aí em pauta, que está começando agora, porque essa discussão de reforma tributária está começando agora. É uma reforma superimportante, principalmente para simplificar a estrutura tributária no Brasil, que é muito complicada. É também importante para diminuir o imposto sobre corporações e, provavelmente, aumentar o imposto um pouco, o imposto sobre dividendos, que no Brasil o imposto sobre dividendos é zero, mas, no final das contas, a ideia é manter a carga tributária basicamente constante. Então, é uma discussão que está começando agora. Nós vamos conviver com ela durante algum tempo ainda, porque essa reforma vai demorar para ser aprovada. E a grande discussão, realmente, é criar ou não criar esse imposto sobre transações financeiras e como substituir o imposto sobre a folha de pagamentos para gerar mais emprego. Muito obrigado.